Subscreva-se, mothafucka! Meios, percebem? Dizem, não, não, os prefires é que o Zé das Rebs. Mas pelos vistos, para aquele ângulo, que é fodido para qualquer jogador top, mano, tens um prefire. Foda-se, homem. Vocês abrem a puta da boca antes de pensar, mano. Porra, homem. Com cada atrasadice mental, eu fico estúpido. Está a ver, Vicente? Tens ali um gajo que joga pior do que tu. Ok? Portanto, não fiques triste. Certo? Ô velho, mas a minha casa está na merda. Está, impossível. Ok? Foda-se, foda-se. Puto, e eu não consigo jogar a Cuniga, hein, caralho? Foda-se. Tira mais, já. Conte. Matei rampa. Mandei casa. Simulado a outra puta da outra camisela, uma filha da puta. E dizes que ajudaste o teu clube a ser campeão, o meu guinho de corno. Por mim, no dragão, entre os joelhos e espá-me na cabeça da minha pista. Meu filho da puta. Olha, agora vou loucair-me. Ir para a puta que vos pariu. Quem é ele a porto? Palmetri, o que é que tu achas? Esse é o futurgai dos Superdragões. Está bem, Palmetri. Mas o que é que? Concordas ou não concordas? Parece que o negócio já caiu. O que é que tu achas? O moleque anda ao bote. Está aqui um bocadinho da smoke, da smoke. Está com o da smoke amarelo. Tem dois. Um só já. Eu não vi. Consegues? Foda-se, viste esta merda, meu. Dois gajos a disparar para mim. Estou a sair? Ah, claro que estou a sair. Ah, não me estás a ver, caralho. Dispara, puto. Foda-se, meu. Está bem, caralho. Gajos que dão baits com MCPs na mão. Foda-se, tu estás a ver, maluco, pá. Eu vou conectar. Foda-se. Eu vou conectar. Olha, só tenho que smoke, não vou smokear a rampas, ó. Este chaval é mesmo porra, mas me está com cada baitaça. Eu vou smokear a rampas. Estou no conto conto. Foi bem jogado, entendes? Agora, a abordagem à ronda em si é uma catástrofe, chaval. Certo? Ok. 4... 4 frags no pistol, o MB. Eu não percebo, mano. Tu estás aí, Garkin? Chegas, nem os vídeos veem, nem o de economia, caralho. Foda-se, mano. Eu nunca mais volto a abrir a puta do... Eu sei que vocês querem ver as putas das demos porque estão de férias e o caralho. Eu nunca mais abro a puta do booking com férias, mano. Eu nunca mais, mano. Deixem-me estar aqui à rampa. Fica-te-o com o buraco. Ah pá, estou-me reda do B, amor. Recua, recua, André. Foda. Caralhos, me afodam para a puta deste boneco. Caralho. Alguém tem defuso? Está aqui. Está aqui. Onde é que caem as granadas? É muito bem jogado. Ok? Onde é que caem as granadas na banana? Vais a correr para o sítio onde caem as granadas na banana e depois fazes NN em cima do sítio onde rebentou as granadas. Que é aquela coisa do... Vamos lá ver se eles mandam as granadas e eu morro ou fica 10. Pá, excepcional. Acabaste de inventar uma maneira de ganhar a banana, não é? Existe com pace? Existe sem pace. Certo? Estão as duas no vídeo do YouTube a atacar a banana. E depois existe esta maneira, pá. Eu nunca tinha visto, mas pelos vistos existe. Há as sustentas. Certo? Portanto, se jogas como um atrasado mental, vais ter que ser tratado aqui como um atrasado mental. Certo? Desculpa, mas vai ter que ser, não é? Se jogasses mais um bocadinho... Foi, gorda? Olá. Olá o caralho. Se tivesse a noção do que eu estou a ver... Eu já percebi. Um atrasado mental... É pá, está na merda. Não tem noção do jogo. Não percebo, não percebo, chaval. Não para ti. Ah, eu quero jogar a LR4, para vocês não se podem mostrar aí. Faz a ligar. Beleza. É muito a senso para mim. Irem conhecer os amigos uns dos outros, não é? Também é uma chatice quando tu vais conhecer os amigos da tua namorada. Quem é que nunca passou por essa merda? Tu... Ai, não, querido. Tens que vir sair e tal com o meu grupo de amigos. Tipo, isso é o primeiro face palm logo. É tipo, normalmente é o primeiro face palm. É a merda... É se calhar a merda que eu mais medo tenho. Ok? Porque depois que um gajo... Um gajo tem que explicar à gaja que os amigos dela são completos... Para não ter interesse nenhum. Não é? Como é que um gajo explica isso à gaja? É para os teus amigos, não tem interesse nenhum, meu. É para não, mano. É para a desculpa, mas é tipo... Este gajo é boeda estúpida. Ok. Pensei que corresses mais. Como os gajos não têm dinheiro... Pensei que... Smokes à padeira e o caralho... Com um gap do tamanho do inferno. Excelente, mano. Excelente. Ele não fica preso ou nas escadas ou no quadradinho para onde ele está a descer, certo? Tens que matar, caralho. Que tens que matar, por aqui. O gajo vai-se embora para o reciclo B. Que bicho. Que bicho. Que bicho. Os portugueses roubaram o nosso ouro e o meu coração. Tudo bem, puto. Mas tu não escrevias no chat se não te não se roubesses portugueses, pá. Ficou barato, mano. Ok? Ficou barato. Querias falar aí pelo chat com o quê? Sinais de fumo e o caralho. Estava tudo fedido, não é? Tens que fazer sinais de fumo no chat da Twitch. Acredita que foi barato, ok? Uma promoção que a gente fez. Vocês pagaram em ouro, mas estava em promoção. Até foi barato. E são para a construção de uma estatua movível. Epá, isso aí faz sentido. É aí as duas. Não sei, mano. Não sei. William N.F. Boas alá. Que já te siga há alguns anos. Obrigado. Dorei 105 euros, William. E os teus vídeos. E tu assistindo-me a ajudar-me imenso. Queria só deixar-te um pequeno agradecimento e continuo o meu trabalho. Agradecimento vezes 5, ó William. E não um pequeno. Obrigado pela dorei 105 euros, mano. Obrigado pelas palavras. Vai seguindo as cenas, ok? Tipo, um gajo tenta. Ok? Tenta motivar o pessoal e apertar com o pessoal e... Abanar com o pessoal e o caraças. Às vezes um gajo consegue, às vezes um gajo não consegue. Mas isso também depende de vocês. Vocês são tipo projetos de jogadores. Vocês é que têm que investir no vosso projeto. Nem precisas de mola. Quais é que meter na ID e flash. Podes mola. Vou a flashar a parede. Estou a jogar pop sozinho, pá. Estou a jogar pop sozinho, pá. Oh menino do caralho que foda. Ajuda-me lá no pop, pá. Foda-se. Não quero um passeio. Caralho. É perfeito. Está a focar para cá. Costas quentes, estão a perceber? Não percebo. Apanhar a ADAP no 2 para 1. Não entendo. Temos bomba. Cortam. Foda-se. Mas também é outro. Usar a cabeça faz confusão. Pica na passagem. Ok? Ok. Bora, 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 bora. Foda-se. Custa-me tanto os gás parados no Tetris, mano. Custa-me tanto. Custa-me tanto, pá. Foda-se. Já tinha lá um gás enconado. Houve um que foi logo para as caixas e o cara já lá estava em cima. Foda-se. Olha, este foi de barba. Ora. Outro con, não abre a porta. Ih, é com o caralho a bala que eu levei, chaval. Dentro do con, um. Dois, outro, outro, outro. Outro con, con, con. Lá dentro. Vamos lá cá, pá. Ih, é com o caralho. Nem percebi nem que estava... O problema no caixa é muito isto. É que como isto é um mapa para se jogar muitas vezes à padeiro. À padeiro em traspas. Dizesse, oh, milho, cara, anda aí comigo que a gente vai ali ao bem. Pois, oh, Sousa, bem, diga, olha, pega no Fonseca, vai para o meio. E o cara está-se bem, oh, espera aí, oh, usta, dá aí boost ao Bruno primeiro, siga. Percebes, tipo, como isto é um bocadinho para jogar à padeira, vocês, tipo, confiam muito no game. Nunca se aquece a jogar caixa. Nunca. Oh, velho, mas eu já fiz o meu warm-up, cheguei meia hora de DM, ou lá o caralho que foi, não sei o quê, estou-me a cagar. Primeiro mapa, caixa ou das-se-2 é um perigo do caralho, ok, mano? Porque são mapas com duelos, puto. O caixa é duelos muito rápidos. Ou matas ou morres logo, estás a ver? É, tipo, muito rápido. E o das-se-2 tem muitos duelos à distância. É, pá, a própria mobilidade e o caralho tem que estar on point, senão estás a morrer de snipers por todos os lados e o caralho. Pá, os duelos também são muito, pronto, são muito à distância e depois o pessoal pega nas Kriegs e nas OGs e o caralho. Pá, por isso cuidado, ok? Caixa é um mapa que eu aconselho vivamente a fugires de primeiro mapa do dia. Primeiro mapa do dia é um infernozinho. Para mim é aquele infernozinho, pá, close range, é, tipo, tu vir as esquinas e é só o Bnex. Aqui é um gajo que nem precisa de ter M, nem o caralho, é só jogar sábio e o caralho seja o que Deus quiser. Recruter CS, Donaixa de Segura, estou a criar uma time onde o modelo de jogo é baseado em jogadas que não existem e em plays agressivas de faca na mão. O objetivo é estar no top 4 PT e jogar qualificadores. Não dá, puto. Dá para top 10. Para top 4 não dá. Quer dizer, para top 10 também é capaz de não dar. Ok? O nome da time é Not Existing CSGO. Ok? Devo recrutar pessoal unranked ou malta do Fortnite? Ok? Obrigado pelo Donaix 105 Horas. É uma boa pergunta, estás a perceber? Mas, na minha opinião, como é, como é uma cena, tipo, é um breakthrough, não é? Tipo, uma coisa vanguardista, pá, muitos parabéns. Hugo Strada. Olá velho, podias falar com a tua audiência para fazer uns castings? Pois preciso de novos talentos para o meu novo projeto. Atrás das grades. Estou fodido, homem. Estou fodido. Isto vai ser só gajos a trolar o Hugo Strada até... O rank não quer dizer nada. Outros sem braços. Ok? Acho que é uma discussão para quem tem 60 Hz. Compre de 140 ou 240. E a solução é simples. É olhar-te para a carteira. Queres um Golf GTI ou queres um Ferrari? O Ferrari é melhor. Não é necessário, mas é melhor. Entendes? É top. Ok? Obrigado pelo Donaix 105 Horas. Está muito nervoso, o filho é da puta. Portanto, olha aí. Tenho dúvidas. Não é? Quem é que é o bebê da foto perfil é o meu afilhado. É filho do meu melhor amigo. Ok? E foi no casamento do meu outro melhor amigo. Já streamávamos. Estávamos no início mesmo. Obrigado pelos dois... Meu! Vai subir caixas e o caralho, mano. Tens gajo para matar, homem. Tu demoras duas horas, puto. Caralho. Basta descer. Está logo velho, eles estão a puxar. Oh puto, tem que ser logo, chaval, tens que assumir logo aí. E eles estão a puxar, estão a apanhar a... Está ali uma P250, acho excepcional também. É que tu és tão péssimo que tu não consegues identificar a merda do que o teu teammate fez. Entendes? Tu estás 5 para 3, tu és tão mau que não és capaz de ver um mate em 5 para 3 a oferecer um 4 para 3, portanto a suicidar-se e dizer que é grande a deficiente. Não. A tua reação é... Olha um mongloide! Espera aí, eu também vou. E o caralho. Estás a ver? Quando isto não tem hipótese straight, certo? Isto não é uma hipótese straight. Tu não estás a jogar... Temos que ir aqui para umas City Cases, que nunca nos têm ensafado, nunca... Temos que ir aqui para umas City Cases, que nunca nos têm ensafado, nunca nos têm ensafado, nunca nos têm ensafado, nunca nos têm ensafado, nunca nos têm ensafado.